Meu Deus! É o Brian? Não! É o Patife, rapaz! E aí? Nossa, que terror, cara. Que vergonha. Me desculpa por esse começo de vídeo. Fala aí, meus queridos. Eu sou o Patifão. Tamo aqui com mais um pouquinho de Need for Speed Under... Ando... Esqueci o nome. Vocês lembram o nome do bagulho? Lembro não. Esqueci. Já, Elvis. É... Seguinte... Ah, que carro suspeito? Qual foi? Qual foi? Não sou suspeito, não. Não. Eu vou ser suspeito agora. E aí, gente? Tudo bem? Estamos de volta com o Need for Speed dos grafite aí, que o pessoal fica bravo. O pessoal não gostou. Mas tem gente que gostou. Eu gostei. Se você não gostou... É... Foda-se. Tô brincando. Não. Mentira. Eu entendo. Eu tava falando esses dias pro pessoal. Entendi o pessoal que não gostou dos efeitos especiais. Eu gostei. Me engana. Mas eu sou fácil de agradar, tá, chat? Essa é a real. Então, por isso que eu gostei. Se você não viu o início do jogo, clica aí. E sim, eu tô com o Eclipse do Braia, né? É... Eles liberaram o... Será que eu consigo? Ah, não. Mas eu tinha que passar 194 ali, né? Eles liberaram a parte de adesivos da comunidade, né? E aí, o pessoal já tinha feito alguns lá. Eu peguei esse aqui. Esse carro se chama chat, né? Porque eu dei em homenagem ao meu chat. Eu tô fazendo livezinhas todo dia. Pouquinho, porque dezembro tá correria. Horários distintos, mas... Vale a pena você me seguir se você quiser ver um pouco mais. Eu tô cagando pra história do jogo. Ela é bem chata. Ela é bem ignorável. Então, rola uns negócios legais, mas é ignorável. Mas a distribuição do game é bem legal. Como que funciona? A história do jogo se passa durante um mês. E durante uma semana, você tem que juntar 20 mil dólares. E ter um carro na categoria do evento do final de semana. Então, por exemplo, levando esse final de semana, eu preciso de um carro nota A e 20 mil dólares. Então, como vocês podem ver, eu tô bem sem dinheiro. Eu tô com um pouquinho de dinheiro ilegal ali, né? Mas, no caso, eu preciso, então, ter um carro nota A. Esse meu eclipse aqui, que eu peguei o eclipse porque, porra, é um eclipse. É o eclipse do Brian. Ele é um carro nota B. Ele tá no talo da nota B. Então, eu vou usar que ele tá no talo do B pra ganhar um dinheiro, fazer uns eventos, né? Jogar um pouquinho ao longo do dia e da noite. Pra quando eu jogar ele pro nível A, que talvez eu jogue ele pro nível A. Acredito que eu vá jogar ele pro nível A. Eu jogue ele direto pro talo do nível A. Porque, quando você joga um carro pro nível A, você não pode participar dos eventos de nível B. Tá? Então, só pra vocês terem uma noção. Por exemplo, eu vou fazer agora uma corridinha aqui, né? Um eventinho de nível B. E são recompensas boas e tal. E é fácil. Porque é nível B, né? Então, eu tenho corrida nível B ali, corrida nível B aqui, corrida nível B aqui. E azar, eu não consigo ainda pegar. Se eu tivesse com um carro A, mas um A fraco, né? Categoria baixa, né? Uma nota baixa. Eu não ia aguentar as corridas nota A. Então, eu tô juntando. Eu vou arregaçar nas corridas nota B. Ué, gente? Eu perdi o lugar do... Cara, pode ir pá que tem o GPS que eu vou seguir pra missão. Então, eu quero aproveitar da nota B do meu carro, né? Por ser um carro bom com a nota B. E a gente vai grindar esse carro aqui hoje. E aí, vai ser um diazinho aqui. Eu vou colocar. Talvez eu também traga vídeo do evento principal. É... Ah, entendi. É... E aí, eu jogo um... E aí, talvez eu traga aqui o evento, tá? Então, vai ser sempre assim. Eu vou trazer uns diazinhos brincando, uns tuning. Como eu falei, a história do jogo, ela é bem ignorável. Então, enquanto eu estiver me divertindo com o jogo, eu vou trazendo uns videozinhos pra gente bater um papo, ver uns tunings e tudo mais, tá bom? É isso. Vamos que vamos. Tem eventinho, tem corrida. Muito obrigado a você que tá aqui. Não esquece de deixar o seu like se você quiser ver mais vídeos. A gente vai correr contra o Ross, o Obi, a Daorai, o Bush, o Aru, o Chilton e a Justiça, tá? Então, vamos de corridinha. O prêmio pro campeão é 1.500 dólares. E eu posso desafiar alguém aí pra ganhar uma grana. A única que compensa mais aqui pelo jeito, ou é o Aru, eu ganho 350, ou é a Justiça. Eu vou apostar 500 dólares aqui. Deixa eu beber meu café. Eu vou apostar 500 dólares. Porque é um evento de graça. 1.500 mais 500, 2k de doll nesse evento. Vale a grana. Opa, não. Tá certo, pode iniciar o evento, né? Ah, eu não tenho dinheiro pra essa aposta. Pô, que vacilo, cara. Eu tenho... Será que eu tenho... Não, então eu vou mandar no Aru. Deixa eu ver se dá. Beleza. Aqui foi um pouco do ilegal. Pô, eu não tenho os 500 dólares pra apostar. Eu tô passando um aperto, cara. Porque tudo no jogo, né? Você precisa usar esse dinheiro. Esse dinheiro não é fácil. Enquanto você não vai pra garagem, o dinheiro fica legal. E se a polícia te pegar, você perde esse dinheiro. Então, assim, não tá fácil, tá? Desafiei o Aru. Porque aí, pelo menos, essa corrida aqui, se eu ganhar, ela vai me dar 1.850 dólares. Já é interessante, né? Ué, eu larguei certo, mas eu soltei bem na hora, ó. Caraca. Vamos lá. O Aru disparou, ó. Porque como eu apostei contra ele, ele tem um motivo a mais pra correr. Ô, Buxi, não faz isso, velho. Deixa eu pegar um vácuo aqui. Minha primeira corrida do dia, tá? Dá uma forçadinha, show. O jogo tá bem arcadezão. Caraca, eu entendi. Eu entendi sua mãe e é minha, mas ele falou sua grana e é minha. Cara, eu tô pegando um pouquinho mais as mães do arcade do game, porque é bem arcade. Ele tá com bastante coisa, tipo assim, pô, tu precisa derrapar. E no meio da derrapar, mandar o nitro pra alinhar o carro, né? Usar o drift pra, mano... Enfim, vocês vão ver durante a corridinha aí. Mas como eu falei, meu carro tá no talo do nível B, né? Então o talo do nível B, eu tô com um carro muito forte, porque eu alcanço... Eu alcanço meus adversários com considerável facilidade. E eu consigo abrir. E eu consigo abrir. Uma vantagem interessante em cima deles, ó. Só nessa parte da... Ó, na reta, ó. 120 metros aí do Aru, que é o que eu fiz a aposta. Mano, ontem, a hora que eu peguei esse eclipse aqui, velho, o bicho tava uma carrocinha, viu, manos? Tá lá, velho. Nice win. Eu acho que a polícia nem me viu, na real. Tá lá, garoto. 1.850... Tá, pegou. Vamos ver se pós-corrida a polícia vai estar no meu pé. Mas eu acho que não, eu terminei livre ali. Beleza, a gente tem que vencer 30 corridas de nível B, né? Então é um negócio que, de fato, manter um carro nível B... Talvez eu jogue esse pro nível A, né? No talo. Porque é um eclipse, né? Então tem potencial. Mas depois disso... Vamos aqui. Mas depois desse nível A, talvez eu compre um novo carro B, né? Opa, trabalho de entrega. Nice. Beleza, a gente recebeu um trabalho aqui. É um trabalho de buscar um carro, isso é interessante, porque aí liberam um novo carro pra eu comprar na concessionária. Os carros são muito caros e meus eventos ainda não pagam tão bem, né? Vambora. Então ele marcou aqui. Ah, não, não marcou aqui não. Olha, é o perdidaço. É que tem um urso, cara. Eu preciso pegar um urso ali, mas tudo bem. Urso é colecionável, né? Tem bastante colecionável no game. Tem esses... Tem esses... Desafios, né? Bem perto. Ah, não, mas ainda não é que não. Dá pra chegar, Spine. 210? Ai, que mentira, cara. Vambora. E essas missões de carro são legais, então. Porque a gente libera um carro novo. Tá bonito, hein? Nossa, a garagem aqui... Eu já conheço ela? Ah, já. E agora vem um desafio. Normalmente esses desafios aqui são complicadinhos, mano. Mas a gente tem que aproveitar bem o dia aqui, formar uma graninha. É bem gostoso, né? Então você faz algumas missões durante o dia, ter os eventos diurnos, né? E aí você acumula a polícia para os eventos noturnos, né? Então, é... Oh, yeah! Chama, filho. É uma lamba, não é? Eu tô muito louco. Oh, yeah! Uma aventadora 2019, mano. Caraca, tá maluco. Tina D. E aí libera para eu comprar ela no futuro. Preços absurdos, tá? Por isso que eu digo no futuro. Porque ela vai, no mínimo, ser uns 400, 500k. Bom, tempo de ouro é 3 mil do olhinho, mano. Que é uma grana que vai cair muito bem. Beleza, fiz uma boa largada. Concentrar. Alho, só porque eu falei concentrar, já arranquei metade da Lamborghini ali, né? 165 por hora. Caraca, o bagulho voa, filho. Tamo dando um rolê de Lamborghini. Tive que dar uma pisadinha no freio ali, porque eu assustei, na real, mas... Não! Fuck! Já era. Já não vou bater o tempo de ouro, já. Só se eu compensar muito agora, cara. Pô, era muito fechar aquela curva... Aquele checkpoint era muito pequenininho, velho. Ai, caraca. Nossa, apesar de espadar, hein, Tonho, 83%. Só não tem mais turbo, porque não tem... Nossa, acho que vai dar fácil. Nossa, deu fácil, filho. O carro voa. Nossa. Respeita. Vambora. 3 mil dolinho. Disponível, mano. O mais legal é que assim, quando a gente terminar o nosso dia... Beleza, partiu. Ele me deu um outro objetivo que eu não quero fazer. Eu não gosto muito desses objetivos roxinhos, não. Até porque vai ser no futuro. Quando eu tiver com um carro S+, mano, aí vai ser fácil pra fazer, né? Mas, por enquanto, é mais chatinho. Esse é o caminho mesmo. Vamos pra próxima prova. Qual que... Ah, é. É finalmente mais uma corridinha. Tem mais um... Nossa, por que que tá marcando um vermelho ali? Muita grana. Tá valendo muita grana. A inscrição é 2K. Engraçado que a inscrição é 2K e a recompensa é 5. É 3 mil de lucro, né? Não é tanto, você vê. Lucrou mais fazer esse serviço aí do carro. Só que ali, se vocês perceberem, ali embaixo da minha logo, né? O dinheiro é ilegal ainda, né? Ainda é 5K, 950, é ilegal. Então... Caramba, o carrinho tá andando bem, mano. Sem críticas. Ó, 238, cara. É um carro B, né? Não é um carro nem nota A ainda, nem classe A. Até perdi o caminho. Ih, ih, ih. Calma aí. Então eu nem tô acelerado muito pra fazer esses objetivinhos também, porque depois a gente vai pegar um carro muito mais rápido, né? A minha Eclipse tá andando legal, mano. Nossa Senhora. E tá bonito, né? Fala pra mim. Quando eu tiver mais tempo também, mais paciência, eu vou... Oh, caralho. Eu vou eu mesmo personalizar ele? Pô, aí vai ficar mais da hora ainda, né? Vambora. Mais um eventinho, mais uma corrida. Parece uma corrida até meio off-road, né? Vamos ver. Tá, o Tilton, Boost, Ross, Justiça, Daurai, Obi e o Aru. Bom, a gente já conhece mais ou menos a galera. É... Evento de Drift, cara. Pô, irado. Tá? Irado, irado. Hum, é tempo de derrapada. Vai ser interessante. Meu carro não é muito bom pra isso, não. Inclusive, nem é muito bom eu apostar, mas eu vou apostar... Eu vou apostar contra o Obi, porque, pô... Ele tá de Muscle, né? Ele tá de Charger, mano. Nossa, mas o Obi meteu 91 mil pontos, tá? Na brincadeira. Vambora. Primeiro evento de Drift, hein, mano? Não tô com carro de Drift, mas carro categoria B... Versátil, né? Vambora. Nossa, que entrirada, né? Caraca. Tá, tem o caminho pra fazer. Peraí. Andei mal demais nesse aqui. Beleza. Eu preciso de um pouquinho mais de velocidade. Pouquíssimo ponto. Eu tinha que estar fazendo essa pista inteira no Drift, velho. É, mano. O carro não é de Drift. Eu me lasquei. Eu vou perder uma grana fervorosa nesse evento aqui. Nossa, fervorosíssima a grana que eu vou perder, tá? Vou perder uma grana... Tentando forçar só pra não perder o combo, mano. Hum, mandei mal, mano. Meu carro tá beleza. Ele tá tancando as corridas, mas ele não tanca. Full Drift, não. Agora eu tenho que forçar no freio de mão. Última volta, mano. Tem que ter um K de pontos. Mas eu acho que não vai dar não, guys. Eu tô ganhando um multiplicador legal pelos checkpoints. Mais mim, nossa, mano. Apanhei total, velho. Vai acabar. Vai acabar. Vai acabar. Me dei mal. Eu posso... Bom, eu vou tentar um resetzinho. Cara, não cheguei nem perto, velho. Caraca, será que tem algum esquema, cara? Eu não sou muito de usar os resets, não. Ah, vambora. Vou cortar aqui. Se der certo no final, eu mostro pra vocês. Beleza. Forcei um reset aqui. Acho que dá pra gente melhorar, pelo menos pra gente não sair vermelho desse evento de drift. Definitivamente eu tenho que melhorar meu carro, mas aprendi uma técnica. Caso você vai jogar, talvez te ajude, tá? Mas o segredo aqui é respeitar a necessidade de velocidade do carro, né, mano? Então a gente já vai começar aqui, ó, dando um grauzão de nitro. Ó. E beleza, mano. Matei o drift ali, ok. Aqui é ponto reto. Aqui não tem que estar driftando nem nada. Agora aqui eu tenho que estar driftando bem, ó. Eu tô rápido. Já emendei aqui. Vral, já fui pro outro. Você vê que é até mais rápido, mano, que é um perigo, mas... Ó, e aí dá um combo bônus, tá vendo, ó? Ó, aqui eu tinha que ter feito isso aqui tudo no drift, mas vambora. Já errei, já errei. Ó, e já vou jogar ali pro 5x... Puta, eu demorei pra jogar no 5x nessa aqui já, mano. É aquilo, né? Definitivamente o meu carro não é um carro de drift, tá ligado? Mas pode ser, tá ligado? Dá pra mexer nele. Puta, me perdi um ponto de controle, que vacilo. Nossa, agora lascou. Ah, eu tinha que estar no 5x, cara. Sem chance, sem chance. Nossa, velho. Que vacilo, mano. Putz, eu vou aproveitar pra treinar. Nossa, mas que vacilo, cara. Putz, que crueldade, mano. Eu ia conseguir bem nessa aqui, mano. Mas, ó, o negócio é esse, tá ligado? Se eu dou um grauzinho a mais na velocidade do carro, mano, ele dá uma compensada. Mas agora eu me lasquei, mano. Ai, que tristeza, mano. Será que com pelo menos um terceiro colocado? Acho que não vai dar, não, mano. Ainda compensei. Joguei pro 4, mas... Já era, ó. Nossa, eu não acredito, cara. Eu vou... Mano, eu vou gastar todos os meus reset nesse negócio. Mas eu tô muito frustrado, mano, que eu não tô conseguindo fazer a parada, tá ligado? Porque a coisa, se você quiser pular a parte do drift aqui, você vai direto pro final. Mas, mano, tem que ir agora, hein? Bora. Vou até ficar em silêncio aqui pra me concentrar, vai. Nem ferrando que eu bati, cara. Não, 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 não. Tem que ver até, porque eu acho que se eu emendo um checkpoint no outro checkpoint no drift, eu acho que eu ganho um combo, tá ligado? Tá ligado também. Mano, muito difícil, cara. Com o carro não pronto. Tudo bem, né? É isso, né? Já vai ter que ficar pro futuro umas dessas aqui, né? A gente puxou um nível 5 aí de combo, mas não vai dar mesmo assim, mano. Pior que esse jogo é cruel, mano, porque, tipo, ele não é um jogo que, assim, ah, olha, a primeira vez que você joga a gente vai facilitar. Não, tipo, quanto mais, né, a primeira vez que você joga o bagulho fica difícil, o placar é lá no alto. Já era a última volta, já tá... Ai, talvez eu consiga um terceiro lugar, mano, se eu não errar, hein? Não, tipo, o placar é só um terceiro lugar, mano, se eu não errar, hein? Cara, existe uma chance, hein? Vai acabar agora, né? Caraca, velho, eu cheguei muito perto, mano. Valeu a pena insistir, velho. Caraca, segundão, perdi o dinheiro da aposta. Beleza. Tá ok, mano, tá ok. Foi muito complicado, tá? Eu tô aqui com os dedinhos doendo. Pô, let's go, mano. Let's go demais. Nossa, let's go demais. A gente lucrou o que deu, cara. Tem mais evento B, tem mais um evento B aqui. Nossa, mano, rendeu muito. E é corrida de velocidade, é corrida de velocidade. Sem chance pros caras. Mano, pirado. E calma aí, viu? Não sai do vídeo ainda não, porque daqui a pouco, ó, eu tô com 1.5 de procura da polícia. Daqui a pouco a gente vai pro noturno. É no noturno que as corridas ficam nervosas e que a polícia fica nervosa também, viu, mano? E a perseguição final da polícia é sempre insana, tá? Então, não sai daí. Vamos dar um grauzão agora. Pra essa próxima corrida. Quer saber, mano? Se liga, hein? Confia, cara. Difícil, mano, meter esses cortes e dar um gelo na alma. Vambora. Hum, pior que aqui tem polícia. Aqui eu já vou... Aqui eu tenho que... Nossa, ele não tá me deixando cortar por aqui? Ih, vem aqui. Tá, aqui é um problema. Tem uma viatura ali, ó. Agora vai, agora vai deixando. Ó, que beleza. Um brindezinho ainda a gente conseguiu uma ursão. 250 dolinho de brinde. Mais um colecionável, velho. Essa granha aqui eu acho que vou fazer o upgrade na minha oficina, tá ligado? Nossa, velho. Montar um carro de drift, hein? Nossa, vai ser irado. Você tá maluco. Cara, pior que eu vou falar pra vocês, eu não esperava que você... Assim, é, eu não esperava que esse upgrade de drift fosse tão difícil. Pensei que, mano... Caraca, esse jogo é muito assim, velho. Não me viu. Vambora. Foi uma boa pilotagem pra cá, hein? É bom pra ir treinando, né, mano? Nossa, me estalbaquei na parede aqui. O jogo cortou. Vambora. Corridinha fácil. 1.500 de... Mano, já vou lançar a aposta mais alta possível. Que tem que render, tá ligado? Às vezes você tem que também calcular. Pô, isso aqui, por exemplo, dá 250 de diferença pra apostar contra o terceiro. Mano, 250 é uma grana, né? Quase dobro, né? Pô, tá maluco. Beleza. Saí perfeito. Bush vai ficar pra trás. Vamos focar. Sprintzão, pelo jeito, né? Eita, que tem alguém com o carro rápido ali, hein? Polícia já vai começar a colar agora. Quero pegar o vácuo desse aqui. É o Obi, né? Charger é do Obi. Beleza, tô no vácuo dele? Não. Muito longe ainda. Abriu, mano. Pega, 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 pega. Vai, boa, boa, boa. Tamo na cola, tamo na cola. Quase três barrinhas de turbo extra. Vai, 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 vai. Vambora. Filha da mãe. Caraca, moleque. Nossa, que fina, velho. 84%. Dá uma seguradinha no nitro. Beleza, abrimos. Caguei. Nossa, caguei muito. Ups. Não. Não. Nossa, mano, que aperto. Tá, nossa, aquele último erro quase prejudicou, hein? Mas tamo sem polícia, hein, mano? Beleza, dois cai 800. E aí, ó, já começou a vir carro de polícia off-road. Então, dibrar eles pela grama é um pouco mais difícil, mas tá tranquilo ainda. Até porque a polícia não me achou, cara. Não tão atrás de mim. Deixa eu... Não, eu tô longe daquela garagem, então eu tô perto dessa aqui, né? É, beleza. Não tem mais evento B, né, pra fazer? Eu acho que não, mano. Eu acho que não. Ele vai dar como área de drift. Se por acaso for minha rota, beleza. Se não for... Não, caguei. Não vou ficar dando volta aqui no quarteirão, não. Tô fora. Acabou o evento B mesmo, né? Tem evento A, A e A. Beleza. Cara, tô com 10k e 600 de dinheiro no bolso. É o suficiente pra fazer pelo menos o upgrade da... Da garagem. Caprichar aqui, mano. Não sabia o que aconteceu quando caia na água. Bateu um choque, hein? Agora que eu entendi que o desafio desse aqui é média de velocidade, cara. Ô, média de velocidade é muito alto, tá? 8.6 de média, mano. Não, ó. 158 de média aqui com esse carro é o que dá, né, mano? Pô, tá maluco. Mó trecho pequeno. Beleza, vamos entrar na oficina. A gente vai dar uma olhadinha no que dá pra mexer no carro. Eu já fiz praticamente todas as mexidas visuais que eu queria. No máximo, eu poderia mudar os adesivos, mas não é o plano ainda. O negócio realmente vai ser acumular dinheiro pra melhorias. Ah, aquela aventador 400k disponível pra compra. Eu acho que eu não tenho performance pra mexer nesse carro aqui. Eu tenho, por exemplo, uma transmissão nova. Mas eu tô com uma transmissão Pro equipada nele. Tá suave. Ó, mas eu não vou jogar ele pra ar, entendeu? Não vou mexer mesmo. É, vamos melhorar a oficina. A gente vai melhorar pra melhoria Pro agora. Custa 7.500 pra gente fazer essa melhoria na oficina. Isso é importante pra gente. Talvez até mais importante do que qualquer outra coisa. Vamos ver quais são os eventos que a gente tem agora. Como eu falei no final da semana, a gente tem que estar com um carro nível A. E com 20 mil dólares na conta. Lembrando, semana 2 é um carro A+, semana 3 é um carro S. E semana 4 é um carro S+. E aí, a gente vai jogar então aqui. A gente tem uma ocupação. Eu não sei o que quer dizer isso. A gente tem um evento de 7 mil dólares aqui, que é bom, mano. A gente tem um evento de 2.250, mas sem entrada. Creio que é por isso que é dinheiro fácil. É isso, 2K, 250. Aqui a gente não tem evento. Então, na real, o que a gente tem aqui são dois eventos, mano. Dois eventos. Um evento que vai pagar muito bem. Que é uma inscrição de 2K, mas... Ué, não. Isso, é uma inscrição de 2K, mas é uma minha compensa de 7. Que eu acho que eu vou começar por ele. E tem ali um evento ainda extra. Eu vou ainda fazer esse primeiro. E pra mim ele é mais importante do que fazer esse aqui. Porque esse aqui é o lucro 2K, 250. Esse aqui é o lucro 5, né, mano? Então, se der alguma merda com a polícia, se eu não sentir... A ocupação, ganhar pontos, aumenta seu multiplicador. Mas deixe de ganhar e ele vai parar. Mano, tem o multiplicador vivo. Entendi. Não sei lá, mas vambora. Então é isso, mano. Lá vamos o dinheiro do dia. Vambora, foco, hein? Puta, pior que eu nem vi se é drift esse evento. Se for drift, eu tinha que ter mexido no meu carro. Me lasquei se for drift, hein? Já vou até olhar. Agora bateu o choque. Corrida de rua. Não, corrida de rua aqui. E aqui é ocupação. Cara, isso eu não entendi. Faça drift, salte, acerte itens destrutivos e tente conseguir a maior pontuação. Tá, mas é um evento que eu não pago pra participar, né? Então, tudo bem. Tá certo? Bora. Esse é o mais importante. Mano, aqui o bagulho já começa a ficar mais louco. Tá o Bush, tá o Chilton, a Justiça, o Aru, o Ross, o Daurai e o... Ah, não. Mesmo os mesmos rivais. Ai, vamos lá. Let's go. É, posso fazer uma apostinha? Mano, dá uma grana boa. Eu vou apostar em cima da Justiça. Nosso carro é igual, tá ligado? Mas, mano, pô, vou lucrar mais 550 aqui. E se perder também, mano, 5k, eu vou pra 4x450. Ainda tá valendo. Agora, se ganhar 5k, 550, é uma grana. E é uma grana boa até pra encerrar a noite, mano. Vambora. Quem acredita, manda aí no chat. Eu acredito pra Tifão de Eclipse. Minha nossa é o Brian. Let's go, hein? Bora, Justiça. Larguei bem já. A Justiça tá ali, ó. Ela vai abrir, ela vai abrir. Então eu já vou colar nela. Sai fora. Falei que ela ia abrir, ó. Já vou até jogar um boostzinho aqui pra ir pra trás dela, ó. Tô com um boost de bônus, mas, mano, mas tô... Ai, boa. Ai, bosta, não deu. Tá bom, calmou. Cuida apertadinha, hein, mano. Ela passou, ela tá em primeira, mano. Agora é só se concentrar. Eu não gosto muito de vir por aqui, tá ligado? Não é um caminho muito bom. Mas vou pegar turbo extra agora. Forcei. Forcei na hora errada, mas tudo bem. Mano, e fui mal, hein, mano. Devia ter ido por baixo, velho. Me lasquendo por cima. Corrida é difícil, mano. Já é a última volta, já foi meia pista. Porra. Corrida é difícil, mano. Corrida é difícil, mano. Nossa, o Obi tá colado em mim, mano. Foi uma belíssima corrida. Situação agora só complicou um pouco, porque a polícia tá na nossa cola. Mas a gente tem aquele evento de dominação que eu quero conhecer. 5K e 500 na conta. Chama. A justiça se enrolou, cara. Em algum momento ela tava voando. E os caras mandaram agora... Hum, unidade interceptadora. Cara, isso é um problema, tá? Essa aí vem com tudo. Joga o carro pra cima de nós de um jeito... Mano, e eu tô no meio da perseguição, velho. Calma o... Calma o... Calma o... Calma o... Beleza. Tirei um policial da treta, ok. Tamo quase metendo a fuga. Show. Tá, deixa eu abrir já aqui o mapa. É o seguinte, a gente tem mais um eventinho de dominação aqui, velho. É loucura, mano. Porque eu tô numa posição boa pra sair fora. Por 2K e meio não vale, mano. Não vale. Mas eu vou fazer pro vídeo ficar da hora, mano. Vambora. É por vocês, hein. Então eu mereço seu like agora. Beleza, tamo escapei de... Tá. Esse aqui me pegou, mano. Porque o Drift aqui tá legal. Me lasquei. Tive que sair por causa da polícia, mano. Tem um cara pedindo ajuda, velho. Mas eu não tenho por que ajudar esse cara, mano. Putz, é um esconderijo de recompensa. Vai. Tá, beleza, manos. Agora é o seguinte. A recompensa que eu vou ganhar com esse cara é um esconderijo, tá? Então me pegou, mano. Eu não sei quem é o cara. Mas eu tenho só dois esconderijos e eu queria mais um. Mais importante do que o próprio evento. Aquele evento era bom eu conhecer. Mas, mano, se tem esse cara me oferecendo um esconderijo, mano... Ele me ganhou, velho. Vai ser a última atividade da noite. Vai ser essa. Chama SOS pilotagem. Chama SOS pilotagem. Eu não sei. Que susto aquela polícia, cara. É muito da hora, mano. Você se sente muito gato e rato nessa hora da perseguição, tá ligado? E eu acho que agora vai ser perseguição também, velho. Porque você tá pedindo ajuda. Wheeb desesperado. Evite a polícia. Leve o veículo à delegação. Ah, o que? É o esconderijo. Sei lá. Let's go. Hey, boost. Heard you, uh, needed a boost. Original. Can you get me out of here fast? What'd I do? Thanks. I needed that. Don't like trouble. You and me both. You cool? Yeah. So, look, I'm not gonna lie. You seem a little shy. Doesn't that go against street racing? Dunno, uh, does it? Yeah, I'm usually after being chased by the cops. The adrenaline is really pumping. People generally don't stop talking. So, what got you into it? Saw this anime. Fudeu. Tá, calma. Oh yeah, like the, like the cartoon. Beleza, não me viu. Anime is not a cartoon. Oh, I'm sorry. Um, what was it about? He was sitting in the mountains in Japan. These two street racers were together until... Bam! One of them betrays the other. Não me viu, não me viu. Beleza, quando ele tá contra mim, eu consigo. Damn, maybe I should check that out. I kind of want to know how it ends. You have no idea. I never seen anything like it before. The colors, that art style. Amazing. You seem pretty hyped about it. It was like someone turned on a switch in my brain. You never seen any anime? I didn't get to watch much going on. Shame. I can recommend some stuff to you. 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 I think so. Yeah. It's amazing. Life to you. Vai que é um easter egg e eu não tô nem prestando atenção, mano. Eu não consigo prestar atenção ou eu dirijo ou eu presto atenção no diálogo. It really does sound like it had a positive in that guy. It did. Beleza, mano. Did you know that anime began in 1956? No. And did you know that 60% of the world's animation is anime? Not until now. Tá lá. Tá entregue o Otaku. Esconderijo novo. Isso é bom. Isso é bom demais, mano. Desbloqueei três esconderijos. Oh yeah. Desbloqueadaço. A gente tem um eventinho aqui. 2.250. Um evento que eu não sei qual é que é. Mas eu vou parar esse vídeo por aqui, senhoras e senhores. Ah, eu sei. 40 minutos já tá muito longo. Eu preciso voltar depois do Patflix do God of War. Eu tô sofrendo um pouquinho os impactos, né? Do Patflix do God of War. Então... Mas calma aí. Não sai não. Quem fechou o vídeo aí foi acelerado porque ainda vou mexer no carro. Mas o God of War impactou muito, né? O analytics do canal. Eu preciso arrumar aí pra isso. Eu preciso começar agradativamente. Deixar os vídeos menores. Faz parte. Beleza. Eu posso deixar mais difícil depois também. Mas tá legal. Tá desafiador. Eu tenho novas funções de performance. Mas qual que é o negócio? Eu tenho ainda tempo pra juntar o dinheiro e participar do último evento. Então o que eu tenho que olhar? Primeiro de tudo o mapa. Tá? Então, ó. Eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Mais ou menos 8 aí. O que dá uma média aí, vai. Eu tô ganhando 10k por dia. 2, 6, 4. Pelo menos mais 40k. E embaixo eu tô ganhando na casa de 6, 8. 12, 24. Dá pra ganhar os 64 mil até o final da semana, tá? 64k até o final da semana é interessante. Mas, ó. Eventos B. Tem um evento B pagando 7k aqui. E outro pagando 1k e meio aqui. Agora, eventos A. A gente tem um pagando 3k. Um 2, 250k. E um 7, 500k, mano. Então é o seguinte. O que eu tenho que pensar agora? Posso fazer uns upgrades. Tá ligado? Então jogar pro Pro. E aí eu vou jogar meu carro lá pra cima. Mas eu preciso juntar grana. Então, ó. Só aqui é 5k. Certo? Mais aqui. Mais 10k e 500k. Então eu preciso juntar 15k. 15 mais 22 aqui. Esse 7. 22 mais 8, 500. 30. 30 mais... Nossa. 12, 13. Esse aqui. 30, 43. Então, assim, mano. O mínimo que eu vou jogar aqui agora pra esse carro estourar no ar é uns 40k, tá ligado? Então não tem como eu ir upando de pouquinho em pouquinho. O negócio é eu jogar direto pro A e lá no talo do A. Aí eu vou ter o Eclipse pronto pra competição. Entendeu? E aí com isso eu consigo depois acumular uma grana pra quem sabe comprar um outro carrinho nível B. Pô. Fazer um Fuqueta. Meu Herbie falante. Ou, mano. Mandar um Mustangão na classe B. Né? Eu posso pensar aí, ó, mano. Tem bastante opção de carro legal pra gente comprar, né? Então, agora é isso. É jogar, é grindar. Caraca que esse Firebird tá lindo, né? Mas esse Skyline tá irado também, né? Skyline 71, velho. Caraca, mano. Tem uns carros que tão muito legal, velho. Tem uns carros que tão muito legal. Então é isso, mano. Na verdade, agora a meta é essa. É focar... Olha aqui o Eclipse 99. Que lindo, né? Aqui temos um Subaru também. Tem bastante alternativa de carro aí pra gente ir construindo. E todos esses, ó, eles ficam A só, mas... Ó, esse aqui já é um A, né? O 370Z. Nossa, o 370Z é animal, né, mano? Mas já é GK. A gente tá falando de carro de 50K, né? Que provavelmente só as competições de... De... Só as competições acima ali. Nível A, S, que vai me dar dinheiro pra realmente investir nesses carros, mano. Eu quero comprar todos, mano. Pô, o jogo tá muito legal, velho. O jogo tá muito legal. Enfim, mano. Então a gente vai acabando por aqui. Espero que você tenha gostado. Se sim, deixa o seu like. Se inscreve aí pra mais conteúdo. E dependendo do feedback, eu trago mais, né? Depende, obviamente, do feedback de vocês aí. Fechou? É isso. Obrigado. Espero vocês na próxima. Tamo junto. Um beijo. É nóis. E tchau.